Quando a gente é criança, né, sempre vem um adulto ou outro e pergunta Aí filho, você acredita em Papai Noel? Bom, eu particularmente não me recordo assim de ter tanta convicção assim que ele existia, né Pelo menos eu não tinha tanta fé Porque criança pobre, né, infelizmente, se depara mais cedo com a realidade E esse tipo de coisa já não faz parte do seu cotidiano Mas, né, hoje vejo diferente Por que vejo diferente? Papai Noel pra mim não se resume a um velhinho que vem lá do Polo Norte Acho que Papai Noel pra mim é uma ação, é um ato Se você presenteia alguém nessa data, pra mim você é Papai Noel E se você recebe algo em nome dessa data, pra mim você foi atendido por Papai Noel Papai Noel não se resume a um único velhinho que vem lá do Polo Norte Pra presentear milhares Na minha opinião, Papai Noel é milhares unidos numa única razão Chamada Natal Este ano Quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo Que me dê a mão O tempo passa E com ele caminhamos todos juntos Sem parar Nossos passos pelo chão vão ficar Atrás do que se foi Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Novo em cada amanhecer Oh, acaso o que se foi Sonhos que vamos ter Todo dia nasce Novo em cada amanhecer Este ano Quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo Que me dê a mão O tempo passa O tempo passa E com ele caminhamos todos juntos Sem parar Nossos passos pelo chão vão ficar Marcas do que se foi Sonhos que vamos ter Sonhos que vamos ter Sonhos que vamos ter Todo dia nasce Novo em cada amanhecer Oh, acaso o que se foi Sonhos que vamos ter Oh, acaso o que se foi Sonhos que vamos ter Todo dia nasce Novo em cada amanhecer Oh, acaso o que se foi Oh, acaso o que se foi Sonhos que vamos ter Oh, acaso o que se foi Sonhos que vamos ter Todo dia nasce Novo em cada amanhecer Oh, acaso o que se foi Oh, acaso o que se foi Oh, acaso o que se foi Oh, acaso o que se foi